Música Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Percorrendo espaços no mesmo lugar Não sei há quanto tempo estou a te buscar No seu mundo eu vou Sabendo e percebendo o seu sabor Sempre é medo que estou Morrendo contra o vento sem nenhum rancor Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Por que esperar tanto assim de alguém? Por que esperar tanto assim de alguém? Sem saber Sem qualquer medo de ver O que esperar tanto assim de alguém? Sem qualquer medo Sem qualquer medo Sem qualquer medo Música Obrigada.